E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra responder uma pergunta que eu escuto muito, tá? Muito, muito, muito e eu quero fazer uma conta junto com você, que é, cara, é caro vender nos marketplaces, né? Os marketplaces cobram ali 12, 15, 16%, isso é uma conta cara e tudo mais, então eu quero te desafiar pra fazer essa conta aqui comigo. A gente vai um pouquinho pra lousa, vamos brincar um pouquinho, mas vamos começar já a falar, tá? Vamos partir de um ponto, vamos pra lousa aqui, bora, 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 a letra é feia, mas se você estiver escutando e prestando atenção aqui comigo, você vai conseguir entender, tá? Então vambora. Ah, lá, 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 se você sair aqui no final e achando ainda que é caro, tudo bem, então você deve ter um negócio muito bom para trazer três pontos. Eu vou falar só de três, tá bom? Aqui dentro. Mas vamos lá, o primeiro ponto que eu sempre defino, e é um ponto muito interessante, né? Quanto que é o custo, tá? Realmente o custo de antecipar uma venda de 12 meses. Você já fez essa conta? Grande parte dos marketplaces hoje já atuam no modelo 100% antecipado, tá? Então, quando eu vendo lá no Mercado Livre, dois dias após a entrega, eu saco meu dinheiro. Quando eu vendo na B2W, eu tenho dois ciclos que se fecham, eu tenho meu dinheiro em mais ou menos 20 dias aí, pegando um cenário um pouquinho mais longo, tá? Eu tenho um cenário dentro do Magazine Luiza agora, que é semana, né? Então, eu tenho um cenário de 20 dias, eu tenho um cenário de semana, independente se meu cliente comprou 10 mil reais, né? Aqui, e ele fez em 12 pagamentos, tá bom? Além, mas tem as vendas em uma vez também, e na minha visão são elas que compensam, porque a gente vai para a tela ali que eu separei uma matéria para vocês verem, tá bom? Outros canais, ah, o Carrefour, é após a entrega, fecha o ciclo, mas mesmo assim, você vai ter um recebimento médio ali 40 dias, 45 dias. Ali, como média para recebimento. Então, nesses cenários, você vai tendo as suas taxas ali entre 11 a 16, 19% para vender, tá? Tem Marketplace com 30, assim, nichados, que cobram 30%. Tem Marketplace que cobram 20%, algumas categorias, e algumas categorias têm essa questão, tá bom? Mas podem gravar esse número todo aqui, ele vai ficar mais barato depois no final, tá? Vamos lá. Custo de antecipação. Eu não tenho nem ideia, nunca tive uma loja física, por exemplo, para ter uma maquineta ali e entender qual que seria esse custo, né? Qual que seria o meu custo para ofertar parcelas sem juros e ainda ter esse dinheiro na minha mão. Eu entrei num site que chama Confere, tá? E ele me deu uma estimativa de 3% ao mês para antecipar. Então, uma venda, né? Uma venda aqui especificamente, em 10 vezes teria 3 vezes 10, segundo ele aqui para antecipar 300 dias, que seria o prazo desse recebimento, né? E conforme você antecipa, ah, eu quero antecipar só 2 meses, 3% vezes 2, ah, eu quero antecipar 3 meses, 3% vezes 3, ah, eu quero antecipar 4 meses, 3% vezes 4, tá? Então, nesse cenário, a gente já coloca que uma venda em 12 meses, ela vai ser 12 vezes 3%. Ah, Lê, mas eu tenho um cara que ele me cobra 1,49, tá bom, fazendo uma conta de padeirão, 1 ponto, a gente sabe que a conta não é exatamente essa, tá? Ela é até maior, mas 12 vezes 1,49, tá aqui, tá? Outro ponto, ah, Lê, tem maquininhas que não cobram antecipação, é 0%, vai ler seu contrato. As máquinas que não cobram, eu conheço o banco que não cobra, tá? Ele, ele te antecipa numa boa, a partir do momento que você zera a sua movimentação lá, ou você fala que você quer cancelar, ele te cobra todo o valor que está antecipado, porque ele ainda não sabe se ele vai receber. Então, ele te fala, olha, eu recebi, eu te antecipei 150 mil reais, agora, pra você cancelar, eu quero que você me pague os 150 mil reais aqui, pra eu ter certeza, né, e eu vou te repassando conforme as parcelas caírem efetivamente, tá? Muitas maquininhas estão atreladas ao teu limite garantido no banco, né, e quando você também cancela, você acaba tendo que cobrir ali, se você está negativo por algum motivo, tá bom? Não estou jogando nem a favor, nem contra, estou trazendo todos os cenários. Quando a gente vai discutir caro ou barato, eu tenho que ter um parâmetro, porque o caro pra mim é uma coisa, pra você o barato é outra, e o caro é barato é outra coisa. Eu não acho caro vender em marketplace, se você acha, você está ouvindo aí, né? Então, beleza. Vai olhar o mercado. Ah, mas eu vou vender só à vista. Tá bom, cara, você vai estar limitando o teu potencial de venda, tá? Eu acho muito difícil você atingir 500 mil, você atingir 1 milhão de reais de faturamento, falando que você vai vender só à vista na tua loja, né? Então, isso é um pouco difícil, beleza? Então, o primeiro ponto que já pega pra você fazer a conta, dentro dos 16%, dos 19%, já está embutido toda essa taxa de antecipação, efetivamente, que existe, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí, um ponto de muita importância. O segundo ponto, que é um ponto muito, muito importante, é o marketing, né? Quando você vende no marketplace, e a gente só vende em marketplace por causa disso, senão todo mundo teria só a sua loja virtual própria, né? Eles fazem o marketing. Então, o custo de aquisição, que é chamado como CAC, que é um custo de aquisição de cliente, ele é totalmente fixado pro marketplace, pra trazer o cara pra dentro daquele marketplace. Então, ele anuncia lá no Google, ele anuncia na TV, tá aqui a Globo, né? Ele anuncia lá na TV, tá? Ele anuncia no Facebook. Ah, Leu, também posso fazer? Não, você também pode fazer, tá bom? Mas, tá aqui, o custo do marketing tá aqui, né? Ó, vamos lá, números, né? 100 milhões de acessos mês, mais do que isso, por exemplo, a Americanas tem. Custo de aquisição da Americanas, e não o nosso. Quando você vai pro Mercado Livre, esse número é estrondosamente grande também. Quando você vai pro Magazine Luiza, o Magazine Luiza divulgou, no outro balanço, 26 milhões de base de clientes ativos. Então, esses caras são custos de aquisição do Magazine Luiza, do marketplace, tá? Mas vamos fazer uma conta idiota. Pega aí, cara. Quantos clientes diferentes compraram de você neste mês, tá? Então, ali, fiz mil pedidos. Mil pedidos, legal. Eram mil clientes? Ah, 850 clientes. 150 compraram de novo ali, porque os caras gostaram. Então, tá bom. Então, o marketplace te trouxe 850 clientes, que, com toda a certeza absoluta, tem um custo maior do que R$2,00, dependendo do cenário. Você dificilmente vai ficar em menos do que isso. Vai ser até maior. Você tem cliques acima disso. Cliques de R$5,00, cliques de R$7,00. Você tem coisa... Então, vamos trabalhar nesse cenário aqui, tá? Então, o marketplace, ele gastou minimamente R$1.700, pra trazer esse cliente pra você. Quanto você faturou, né? Aqui. Então, vamos pra números mais... Eu sei que o custo de aquisição deve ser mais alto, tá? Se estiverem especialistas aí, coloquem o custo real de aquisição do seu e-commerce. Quanto que você gasta pra trazer uma venda, tá? Eu conheço números de caras muito especialistas que o cara chega a gastar 25% do que ele fatura em tráfego, tá? Na loja dele. Só de tráfego. Aí, ele tem que pagar o meio de pagamento, tá? Então, eu tô falando que pra vender R$100.000, o cara gasta R$25.000,00 pra trazer esse tráfego. Tá bom? Então, vamos lá. R$850,00 vezes... E aqui, eu não tô querendo provar melhor ou pior, tá? Tô só querendo que você faça a conta, já que você quer comparar, que você faça a conta efetivamente. Então, R$800,00, um ticket médio de R$110,00, você vendeu R$93.000,00. Então, aqui. Se o Mercado Livre tivesse gasto isso daqui, ou o Marketplace tivesse gasto isso daqui, efetivamente, pra fazer você vender, né? Tô fazendo a conta aqui. Esse tráfego representou... Isso que eu tô fazendo um número bem ridículo, tá? Ele representou 1,83% do que você fatura se você trouxesse cada venda pra tua loja a R$2. Se fosse fácil assim, galera, ninguém não teria a loja, tá? Todo mundo teria efetivamente a sua loja dentro desse cenário, tá? Então, não é tão simples assim. Tem vários especialistas aí que podem falar, como o Márcio da Fábrica Web, que faz um trabalho fantástico e vai melhorando esse número. É um número de escala devagar. São vários pontos, tá? Então, dentro desse cenário, acabei de compor em mais 1,83% aqui, né? Que você gastaria. Então, a gente já falou lá de uma taxa de antecipação, mais ou menos de 1,49% ao mês. Ah, Lenão, mas eu trabalho no meu e-commerce. E no meu e-commerce eu tenho lá, eu pago 4,99% já antecipados 12 meses. Mas provavelmente você não oferta 12 vezes sem juros pro seu comprador, né? Você tá falando de 12 meses com juros pro seu comprador, por isso que essa taxa não muda, senão essa taxa se elevaria. Então, em custo de aquisição de cliente, aqui já entra outro ponto que compõe, né? Aquele valor lá de 19%, de 12%, de 16% e etc, tá? Ah, Lenão, mas se eu vender na rua, eu não tenho esse preço. Cara, dependendo da rua, você vai tomar uns tapas ainda e o cara vai querer te cobrar alguma coisa. Ah, meu negócio físico não tem esse preço. Você vai pagar rádio, você vai pagar mídia, você vai ter que panfletar, você vai ter um número super limitado de pessoas se você não fizer nada, porque é só quem passa na frente da tua loja. Você vai ter que pagar o cara no som que fica lá, olá, 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 Dona Maria, oferta imperdível nesse sábado. Aqui na Loja Atende Tudo do Alê está a caneta marrom por apenas 50 centavos. Esse cara não trabalha de graça. Então, tudo isso daí é um custo de aquisição, é o quanto você gasta para adquirir um cliente. E aí vem mais um ponto muito diferente, peraí que aqui o meu G virou uma bolinha, aqui, que é a logística. Dentro da logística, a gente tem, cara, tecnologia, que todos os marketplaces estão investindo em tecnologia para resolver o problema logístico do Brasil ou minimizar os impactos dele, certo? E iniciativas que a gente vê como o FULL, tem na B2W, tem no Mercado Livre, tem na Amazon e vai ter do modelo americano agora. Aí você tem, por exemplo, coisas como coletas, que tem na Magalu, tem na B2W, tem no Mercado Livre. Aí você vê entregas no mesmo dia, como tem ali no Flex e tem no entrega na vizinhança da B2W. Tudo isso aqui só acontece com tecnologia. E dentro desse cenário aqui, a gente também minimiza custos, né? Então você tem custos minimizados aqui dentro da logística. Ah, eu pago no FULL? Não, você só paga no FULL, hoje do Mercado Livre, pelo menos até dezembro, se você deixar o seu produto completar aniversário de dois meses lá dentro, sem girar o estoque todo. Ou seja, se você é um cara que aprende comigo a como mandar a quantidade correta, dificilmente você chega nisso, tá bom? Então você não paga. Como que você faz isso? A gente tem a operação que, por exemplo, ah, fiz 2 mil pedidos no FULL. Legal. Se o produto aceita a caixa master, você acabou de economizar mais de 5 mil reais. Aqui. Por quê? Porque você consegue mandar 10, 15, 20 em uma única caixa, sendo que na tua operação você ia ter que mandar um por caixa. Ah, Lê, mas a minha operação não suporta isso. Que pena o modelo de negócio do seu modelo de negócio. Tem várias pessoas que conseguem ganhar com isso. Então você tem produtos, por exemplo, de 30 reais ali dentro, você tem um incremento na tua margem de lucro de cara. 1,50 às vezes vem pra tua margem de lucro, 1 real vem pra tua margem de lucro dentro disso daqui, é um incremento de venda muito grande. Tá? Então aqui já começam as diferenças logísticas. Alguns canais bancam a reversa, né? Como é o caso do Magalu, tem as reversas ali, não pode ser culpa, você tem um limite de reversas. A B2W, se a culpa não for sua, primeiro a volta pra você, eles bancam, né? Se você utiliza a B2W, entrega, e depois aí sim, a volta pro cliente, se for uma troca, você que vai pagar. Mas o seu e-commerce, a volta dentro dos 7 dias e a ida também seria bancada por você. Então, resumindo, tá? Resumindo, eu separei até alguns pontos que eu coloquei aqui, né? Ah, outros pontos muito interessantes que envolvem logística aqui, pra eu não esquecer, ó. Esse papelzinho rosinho aqui, pra eu não esquecer. A gente tá falando de subsídio, né? Você conseguiria fazer um frete de R$2 na sua Black Friday, por exemplo, como normalmente eles fazem? Você conseguiria dar frete grátis pras compras acima de R$99, desde que o frete ficasse R$25, até R$25 pro seu comprador, você conseguiria fazer isso? O Magalu fez isso. E ele não cobra da gente. Esses fretes subsidiados aqui dentro da B2W, por exemplo, são feitos por eles, eles não cobram da gente. Então, quando você olha pra esse cenário aqui, tá? É um cenário muito positivo. É um cenário que ajuda a conta a fechar. E aí eu entro em mais um benefício que, cara, pode ser que você tenha no seu negócio, mas sairia 100% do seu bolso. Que é o quê? O movimento que a gente tá tendo de cashback, que é o dinheiro de volta, né? Então agora o Magalu entrou nessa onda, a B2W já tem o AMI há um certo tempo, mas aqui consiste realmente em devolver a grana para o comprador parte desse dinheiro e que seja 2%, tá? Ah, mas no meu produto lá, tá lá, R$1, é 2%. Se o seu produto tem um ticket baixo, é pouco que volta. Mas não sai do seu bolso. Só sai do seu bolso se você quiser participar das campanhas. Se não, se tiver ativo por conta deles, não sai do seu bolso. O modelo Prime aqui de frete grátis da B2W, o cliente Prime não sai do nosso bolso. O modelo Prime da Amazon, o cliente Prime não sai do nosso bolso. É em partes, né? Na Amazon a gente paga uma partezinha ali do frete dentro do modelo, mas não é por ele ser Prime, né? É dentro do modelo do Onsite e é dentro do modelo do Full, também vai ter já um comissionamento parcial ali com algumas isenções, tá bom? Mas dentro desse modelo aqui, cara, isso daqui também, se você fosse oferecer isso na sua loja virtual, no seu negócio, no seu comércio local, onde você fosse oferecer, você teria esse custo. E isso daqui, você sabe quanto isso representa dentro do seu negócio? Você sabe quanto que está vindo? Então, eu acho que é muito complicado a gente falar de barato ou caro, tá bom? A gente só olha efetivamente o quanto está saindo, porque é isso que interessa para a gente, né? Saber o quanto que eu estou ganhando, mas essa conta, ela se balanceia quando você vai ver o quanto que você está economizando de grana efetivamente também. E aí passa a fazer sentido. Porque não é que a matemática vai mudar, mas o seu empenho, a sua animação, a sua vontade, ela vai mudar. Se você ficar todo dia ali, nossa, eu pago caro, nossa, eu pago caro, nossa, eu pago caro, nossa, mas meu amigo falou que no e-commerce dele a vida dele está linda, mas meu amigo falou que ele nem vem vender aqui porque ele adora vender lá pelo Facebook porque é de graça. Ele tem 650 grupos, ele fica postando em todos os grupos. Então, eu não acho que é isso, tá? Eu não acho que é isso. Por exemplo, ontem mesmo eu respondi um comentário, não sei quanto que isso vai para o ar, mas ontem eu respondi um comentário que a pessoa falou que era caro. Aí eu fiz uma conta com ele, aí depois ele já falou, não, é que eu não dou conta de produzir tudo, então se eu vender demais eu já não vou dar conta de produzir. Então cuidado também com quem que vocês estão ouvindo, o blá 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 que vocês escutam, né? Porque tem gente que fala que é caro, mas está sempre lá. Tem gente que fala que é caro, mas não tem culhões para estar lá. Tem gente que fala que é caro e não conhece. E tem gente que conhece e acha caro e tudo bem, e o cara segue a vida dele, vai fazer o faturamento dele da forma que ele quiser. Tá bom? Então não tem certo ou errado. Barato e caro é ponto de referência. Tá? Barato e caro é ponto de referência. Pagar 16% para você estar no Marketplace enquanto a tua loja física, por exemplo, está com a porta fechada por causa do Covid, é barato. Né? Você poder ter uma operação com duas pessoas vendendo 150 mil reais aonde você numa loja física não consegue chegar nesse número, é barato. Então tem vários pontos que tem que ser analisados dentro do todo do seu negócio. Então barato e caro é ponto de referência para cada um. Um grande abraço para você e comenta aí. Barato ou caro? Bora. Valeu. Um grande abraço para você. Obrigado.